Fala galera, seja muito bem vindo ao nosso canal Wendel Augusto, tal pai, tal filho! E eu queria mandar também um abraço para o E-maquininhas, E-maquininhas, não é E-maquinhas que a gente fala. Não, não. E-maquininhas? E-maquininhas, deve ser a empresa dele, né? Ah, não é aquele homem que tem aquela foto de um cara com óculos? Isso. Eu acho que é isso. Então eu não podia deixar de lembrar disso, e eu não sei o nome dele. É verdade. Também não, nós só sabemos que tá lá no YouTube, E-maquininhas. E-maquininhas. Eu queria falar um pouquinho dos nossos bebês aqui, essa daqui, a nossa marronzinha bombom, o André que colocou esse apelido, Marrom Bombom, e aí pegou e virou Marrom Bombom. Tanto que a gente nem lembra mais o nome, né André? É. Marrom Bombom. Tá a mãe aqui e a filhinha, ó. Olha que linda. E olha a mãe. E eu tenho uma novidade pra falar pra vocês. Dá uma olhada nisso aqui. Olha aqui, olha o tamanho, quantos filhotes vocês acham que tem nessa barriguinha? E eu queria saber o seguinte, vocês querem que a gente faz o parto e mostre pra vocês como é que a gente faz o parto? Ela é bem pequena, tá vendo gente? E quantos filhotes vocês acham que tem aqui? Eu chuto quatro. Eu chuto uns cinco, uns cinco, uns cinco. Ela eu chuto uns quatro. Pode ser que venha menos também, né? E aí se vocês quiserem que a gente filma, a gente filma e mostra pra vocês o parto. Tá linda, não tá? Depois que ela para, mais ou menos dois meses, esse pelo aqui cai tudo. Ah, troca pelo. Troca pelo todinho. E pra quem não sabe, o meu trabalho é esse, por enquanto. É. Eu tinha uns cinquenta cães, hoje eu tenho uns seis, sete só. Sim. E, então, vou contar pra vocês a minha trajetória como criador. Eu comecei já da idade do André, eu sempre gostei muito de cachorro. Eu morava na chácara, lá em Goiânia, e eu ganhei uma dálmata. Eu queria porque queria cruzar pra vender filhotes, eu sempre tive essa visão de vender cachorrinho. E ela cruzou com uma outra raça, boxe. E eu vendi na feira livre, minha avó fazia feira de frutas e verduras e eu fui lá e vendi os filhotes, tudinho naquela feira. Nunca me esqueço. E depois disso, o pessoal da chácara ao redor começou a me procurar pra vender os filhotes que nasciam nas cháras. Ah. Hoje, vamos supor, seria 50 reais o filhote, então era um valor simbólico. Creio que as pessoas compravam de mim porque sentiam pena de ver uma criança lá vendendo pra ajudar, não sei. É. Sei que eu já comecei nessa época. Peguei alguns aqui pra vocês terem mais ou menos a noção. Essa daqui tá com 5 meses, ela troca o pelo também, quando com 4 meses começa a trocar o pelo. Essa daqui já tá com 5 meses, olha só, dá uma olhada. Essa daqui tá com 2 meses, olha que linda que ela é, linda né. E essa daqui tem 3 meses, tá começando a trocar o pelo, ela também vai ficar assim, É. Tá vendo a diferença? Só que depois o pelo volta, volta tudo novamente a pelagem deles e fica assim, exuberante. Volta até mais bonito, né? Fica bem lindo, eles começam a ficar bonito mesmo com 1 ano a pelagem. É. E essa pelagem, ela não pode ser tosada, porque se tosar, então dá alopecia nos cães, então ele não pode ser tosado. Uhum. Porque às vezes a pessoa fala, coitada, tá calor, tem que tirar o pelo. Não, tem que deixar cair naturalmente. O máximo que pode é dar um cortezinho na tesoura. Sim. É o máximo. Essa raça é o Lulu da Pomerânia. É. Pra quem não conhece. Uhum. Tem um amigo meu que comprou recentemente, pagou 50 mil. Ele é criador e ele queria investir pra poder sair filhotes mais anões, com a pelagem mais exuberante. Um ursinho, mais ursinho. É. Tem gente que quer carregar na bolsa. Não pode ser muito pequenos, exageradamente. Por quê? Porque dá problema na patela. A patela é esse aqui, ó. Ah. E aí, olha só, olha só como ela é terrível. Aí quebra facilmente. Ah, sim. Dá problema respiratório. Igual o André falou de ursinho, né? Porque eles são mais ursinhos. O pessoal fala ursinho, que é o focinho mais curto. Porque tem uns que tem o focinho bem comprido. Sim. Só que não pode ser mais do que isso. Olha aqui. Ela nunca quer ser mais do que isso aqui, ó. Porque se for mais que isso, acaba dando problema respiratório no cão. Sim. Entendeu? É uma raça cara e eu trabalho com isso, gente. Eu vendo, eu vendo às vezes por um preço mais abaixo. Agora mesmo o preço nosso aqui tá bem mais abaixo. Bem abaixo mesmo do valor. Nossa. Meu Deus. Porque as coisas estão difíceis. Eu acho que hoje em dia, tudo que a pessoa menos quer é despesa, né? E querendo ou não, o cachorro dá despesa. Sim. E tem gente que fala assim, ah, deve ser muito caro manter um cachorro desse. Não é tão caro assim. É. Se você só tem um, você vai levar o quê? No máximo duas vezes pra banho. Ração só. O problema é se adoecer. Gente, é o mesmo valor que você mantém um cachorro sem raça definida. É. Porque ele vai comer ração. Sim. Não pode dar comida nem pra cachorro sem raça definida. Não, porque isso faz muito mal pro cantor. Faz mal. Tem que dar o quê? Ração. É. Então, é os mesmos cuidados. Ah, é muito caro pra manter, por isso que não compra. Não, não é. É. Vende ou esse preço porque ele é um cachorro que é difícil pra você conseguir nesse padrão. É muito raro. as pessoas oferecem cães aí de mil e quinhentos, dois mil reais e falando que é isso. Mentem os pais e mostram os pais que na verdade não é os pais dos cães. É. E aí o que que acontece? Os filhotes saem totalmente fora do padrão. É. Fica grande. Aquele sonho deixa de ser... Lógico que a pessoa vai amar o cão. Vai amar da mesma forma. Mas, não vai ficar igual ela sonhou. Não existe Ferrari com preço de Fusca. É, não existe. Tá bom? Vale a dica. Não existe Ferrari com preço de Fusca. Esses são os verdadeiros Lulu da Pomerânia. Sim. É esses daqui. Só adultos nós temos sete desses. E tem mais porque tem uns filhotes ainda. É, ainda vai vir uns filhotinhos. Não, tem uns nascidos já. A gente fala que tem sete, contando só os adultos. Sim. Mas aí tem uns filhotes, vai dar em torno de mais ou menos uns 15 cães. 14%. Esses três aqui são irmãos. Esses três, ó. Pra vocês verem as cores. Como dão várias cores, tá vendo? São duas mocinhas e o rapazinho aqui. Eles são irmãos. A mãe dessa daqui teve dois só. Mas o machinho já foi embora pra nova mamãe. Presta. E esse aqui, olha só pra você ver. Esse aqui já é um macho adulto. Pra vocês verem, gente. Entenderem a fase. Essa daqui, a neguinha que a gente chama ela. Amora. Amora. Ela está com quatro, vai fazer cinco meses. Esse daqui já tá fazendo seis. Olha só, ele já tá voltando a pelagem. Dá uma olhada nele. Ele já é adulto, ele não cresce mais. Olha só. Olha aqui, ó. Não reparem que tá sujo, gente. Porque eles vivem solto. A gente acaba de dar banho. Eles vão lá, se sujam. Ó, só pra falar pra vocês. Essa daqui também é a mãe deles. E quando ela teve ele, ela teve quatro bebês. O único que ficou foi esse. Por quê? Porque eu não abro mão dele com valor muito baixo. Entendeu? Vamos falar agora de preço, de valores. Pra vocês terem uma ideia de quanto custa um cão desse. Olha, uma feminha dessa é de doze a vinte mil reais. Uma fêmea dessa. E qualquer caniu que você for por aí. Nesse padrão. Se o pessoal te oferecer um padrão, um valor muito inferior, desconfie. Ou procure saber, procure ver o motivo, que às vezes eu também já cheguei a vender. Bem mais em conta, porque vai das condições que a gente tá passando no momento, né? Sim. Esse machinho é de cinco a sete mil reais. Sim. Essa daqui, de doze a vinte mil reais também. Essa também, de sete a dez mil. Essa também, de sete a dez mil. Agora o valor que eu vendo, é só você cortar pela metade. Né? Mais ou menos. Alguns é pela metade, outros setenta, é trinta por cento a menos. Sim. Por que que eu vendo mais barato? E o que que tá acontecendo? Tem gente que deve pensar assim, nossa, ele deve tá milionário. Um cães caro desse, né? Já que ele mesmo falou que o gasto não é tanto. O negócio é que eu não tive tanta sorte no meio da criação. Por quê? Porque quando eu comecei a vender num valor legal, porque quando você não tem um certo nome, você pode ter... O cão é como toda área. Você tem que ter um certo nome. E eu não conseguia vender meus cães. Já perdi muito filhote. Quando eu comecei a vender um valor legal, eu investi em um terreno. Foi gasto muito dinheiro aqui. E o que que aconteceu? Veio esse problema no mundo inteiro. E acabou com tudo. Então agora que eu ia começar a vender dinheiro. Tanto é que a prova tá aqui. Olha, um cão de seis meses e eu não vendi. Tem cães que eu não abro mão do valor. Não abro mão. Pode ser que as coisas no nosso cenário do meio da criação não mude? Pode. Pode ser que o preço caia. E aí a gente vai ter que se adaptar com o novo cenário do meio da criação. Então, talvez você que tá vendo esse vídeo fala Ah, ele ganha muito dinheiro. Não, não ganha. Eu tava cinco meses. Vocês podem ver no vídeo anterior que eu fiz a compra do mês. É. Do mês não. Acho que vai dar até mais de um mês. A intenção é essa. É... Tinha quase cinco meses que eu não vendia um cachorro. Sim. Então quando eu vendo um, vamos supor, Ah, apareceu uma venda hoje e eu vendo esse. Não dá pra pagar as contas que eu tenho. Porque as contas vão se acumulando. Então o cenário hoje não tá legal. Então, poderia ser que eu estaria muito bem hoje. Poderia. Mas não foi assim que Deus quis, né? É. E a gente tem que agradecer. Gratidão. Porque ainda, Deus ainda tá nos sustentando e tem nos sustentado até aqui. Outra coisa que eu quero deixar bem claro. Bem claro. Pra você que gosta de cães. Porque tem gente que fala assim, Nossa, mas aquela cadela grávida e a mãe desse, mãe daquele, mãe daquele outro. Gente, você gosta de cães? Cães não nascem de chocadeira. É. Tem que ter o bebê. Pra poder você pegar um filhotinho desse no seu colo. Uhum. Só que tem que ser uma criação responsável. Eu, geralmente, faço assim. Duas eu deixo parir e uma eu deixo descansar. E, numa certa idade, eu dou. Por que que eu dou? Porque eu acho que vai ser muito amada. Vai ter muito carinho no lar que ela for recebida. Porque ela vai ficar em cima da cama. Porque ela vai ser muito bem tratada. Eu sei que vai ter críticas aí que vão falar, Nossa, mas é um absurdo. Não sei se é um absurdo que até o sem raça definida que a gente ama, tem que nascer, né? Se não existe. Se castrarem todos os cães no mundo... Não vai ter mais geração de cães. Não vai ter mais cãezinhos. Então tem que ter, sim, uma criação. Mas uma criação responsável. Então, respondendo a pergunta... Existem cães de 100 mil reais? Existem até demais. É. Um desses, como eu disse, desses que eu tenho aqui, você não consegue por menos de 6, 5 mil reais pra canis que não tem nome. Quando o canil tem um pouquinho mais de nome, é 10, 15, 20 mil reais um filhote de Lulu da Comerânia, mas nesse padrão. Nesse padrão que tá aqui com a gente. E tem de várias idades, como vocês podem ver. Olha só. A mudança da etapa. Então uma cadela dessa aqui no canil de nome daria no mínimo 40 mil reais uma cria dela, né, gente? É. Tá bom? Então, pra matar a curiosidade de vocês, tá aqui. Eu passei os valores pra vocês de cada cãozinho nosso. Sim. Tá bom? E nós temos algumas perguntas aí pra responder, só que não vai dar tempo de responder hoje. É. Então, é porque são poucas também. Então você que tem alguma curiosidade sobre nós, sobre cães, sobre qualquer coisa, é só você ir lá no nosso Instagram, o Endocerebridades, e fazer a sua pergunta, tá? E assista os nossos vídeos anteriores também. . 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